MÚSICA 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 Fala Panebesa Um beijinho, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma série de Pokédex Que o nosso ability vai completar a nossa Pokédex inteira, né galerinha? Vocês sabem muito bem disso, né? Então, eita, o que eu abri aqui? Eu não sei o que eu abri, mas beleza, beleza Bom, você deve estar se perguntando Wolf, por que você está com a mesma skin que faz 3 episódios? Bom, os mesmos vídeos, os vídeos foram gravados nos mesmos dias, galera Então, mano, por isso que eu estou gravando só com essa skin aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Eu morri no episódio passado E vocês sabem que toda vez que eu morro, a gente ganha um pack de look block, né velho? Por que é a regra que eu coloquei aqui e foi a regra, tá ligado? E bom, no último episódio a gente conseguiu 1 mil A gente conseguiu muita Master Ball A gente conseguiu muita coisa boa, tá ligado, né? Bom, vamos pegar aqui Vamos deixar pelo menos um Master Ball aqui comigo Vou pegar isso daqui Pera aí, deixa eu vir nesse baúzinho aqui Vamos deixar aqui dentro esses negocinhos que a gente não vai usar, ó Tipo, deixa aqui dentro coisa que eu não vou utilizar no momento Que o bagulho ia ficar louco agora, mano Que o bagulho ia ficar bem louco agora, mano Tá, vou fazer uma de... Não 40 só Aqui 100, beleza Tem um pouquinho só pra fazer mais algumas, só 24 Nossa, eu não vou fazer quase nada, velho Não vai ter quase nada, olha isso Iron dá 3 de sorte, mano É ridículo o Iron Iron é ridículo, tá ligado? Você precisa de um pack de Iron Pra fazer uma look blog de 100% Ah, para, vai Nossa Ridículo mesmo Mas beleza, beleza Bom, temos 4 looks Pixiemon aqui com sorte Espero que venha algum lendário Alguma coisa decente Vamos lá 3, 2, 1 e... Look K1 Beleza Hum, Tiranitario Vou pegar ele Eu vou gastar uma Master Ball nele Eu vou gastar uma Master Ball nesse bichão aqui Gastei uma Master Ball naquele bichão, ó Um Tepig Um Lucario Tá, agora vamos começar a abrir Vamos começar a ver que a gente precisa pegar coisa A gente precisa pegar Pokémon bom, velho Vamos lá Calma Para, velho Ah, ele deu safe guard, mano Para Vai Toma Tchau Beleza Watch Up Pokémon que eu não sei o nome Magmortar Já tenho Um Bob Bob Dificult 0 Trofios Trofios Odeio os Pokémon Hum Cadê minha picareta? Cadê minha picareta? Eu vou fazer uma de 100% de novo Calma, vamos lá Vamos abrindo Nossa, eu vou fazer uma de 100% de novo Nossa, eu não ganhei nada para mim, velho É impressionante, né, cara Eu não tenho Iron para fazer uma picareta Sério isso? Ah, eu perdi o... Tá, deixa aquele diamante lá Depois a gente pega Hitmonly Hitmonly Golem Ride Pom Pikachu Hitmonly Então a gente não vai ter... Nossa, o Pincer tá legal, velho Nossa A gente não morreu nesse episódio Então quer dizer o quê? Que a gente não vai ganhar Luke Pixelmon Então vai ter que ser na raça No próximo episódio Tá Vou deixar 20 aqui Vou guardar 20 aqui, ó Beleza, agora eu vou pegar Isso Eu vou pegar isso daqui, ó Pra ir atrás Dos coisas Dos Pokémon que eu quero pegar, ó Lucar Lucar é um Pokémon legal, mano Lucar é um Pokémon legal Vamos tentar pegar ele aqui Toma um Confusion aí Toma um Confusion aí Amber Beleza Isso, agora vai tirando Aos pouquinhos Ultra Ball Vai Vamos ver se ele entra Vamos ver se ele entra Vamos ver se o bichão entra Não entrou, mano Sério? Ultra Ball de novo Vai Ultra Ball de novo Vai, 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 vai Vai, sério? Que ele não entrou, mano Nossa Vai, fica logo Nossa, Lucario Fica logo Ficou? Nossa Tá me irritando Tá me irritando Tá me irritando Velho Tá me irritando Não entra Peguei Aleluia Boa Igual O Lucar é um Pokémon Difícil de evoluir, tá ligado? A gente não vai precisar evoluir ele Porque a gente tem ele agora, entendeu? Então não vamos precisar fazer aquela função Isso que é o bom da Luke Pique seu mão, entendeu? Ai, eu vou abrir aqueles lá Último, vai Eu vou abrir aqueles lá, vai Ai Ai, fala mais alto, cara Aqui Vamos pegar aqui E vamos abrir essas 20 Ai, vamos ver Vai ver um Pokémon foda O Saring Não é tão diferente Eita Calma Calma Isso vai ser arriscado Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso nesse episódio Num próximo Eu ativo aquilo lá Com medo, velho Tá, mais um coisa Tchau, obrigado Tô com muito medo Daqueles templos ali, galera Vocês não fazem nem ideia, mano Tá, boa Vamos ver Magma Sil Tchau Beleza Sighter Ótimo Boa Vamos ver Nossa senhora Olha o tamanho desse Pokémon, velho Toddy, para, mano Para, vai Aqui Mais um Vai, mata logo Nossa Vamos lá Ouro Beleza Acabou Bom No próximo episódio, galera Eu vou abrir isso aqui com vocês Eu tô morrendo de medo Do que o lado da merda Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like Por aí até embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal, beleza Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Snapchat E no Instagram Demorou, galerinha? Então é isso aí Um beijo para vocês E tamo junto, viu? Eu vou abrir isso aqui com vocês Eu vou abrir isso aqui com vocês Eu vou abrir isso aqui com vocês Eu vou abrir isso aqui com vocês